Agora vai ver o que esse corpo é capaz de fazer. Deixa esse seu ar, Stronger. Ridículo no chinelo. Vamos ver, então. Ah, sim. Vamos ver. É melhor já se acostar. Pra trás, Chai. Deixe-se comigo. Vamos acabar com isso, Chai. Corte, cara. Já chega, gente. Posso quebrar a lente pra você, Chai. Vamos, pegue. A porra acaba comigo. Mostra quem é que manda. Ridículo no chinelo. Vamos, pegue. Vamos trocar! A gente consegue, Chai. Amor. Vem contra a Jair, a que é esse. Vamos pra cima, Chai. Vem cá! Tô com você, Chai. Vai, deixa que eu quebre os esgudos. Quebra tudo, Bateron! Não é que é sua, mas... Ei, desiste, cara! Que tal? Caraca, vamos! Pronto, é caraca! Ah, não aguentou essa nova tecnologia? Eu já esperava. Agora vai ver o que esse corpo é capaz de fazer. Deixa esse seu ar, Strong. Ridículo no chinelo. Vamos ver, então. Ah, sim. Vamos ver. Vem cá! Vai, deixa que eu quebre os esgudos. Quebra tudo, Bateron! Vamos acabar com isso, Jack! Vamos! Vamos cá! Vamos! Posso quebrar a lente pra você, Chai. Esqueçou a mão. Toma! Agora acaba com isso. Mostra quem é que manda. Eu acertei! Bateron, acabou com isso! Tô de olho, né? Bateron! Como é que você já era? Quem é isso? É melhor se afastar! Pra trás, Chai! Pega um. Vamos, foi? Vamo, agora! Patagem! É melhor se afastar. Pensei! 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 Compreendo o meu bote! Não faça mesmo,underon! É melhor se afastar! Não vou ser, Jato! Vem! Agora vê se consegue destruir! Aborte, poderoso! Lembra tudo, Macaron! Pronto, é cara! Corte! Vai de boa! Vou acabar com você! Aborte, Jato! Aborte, Jato! Vamos, espere! Chega, Kale! Acabou, Kale! Comigo, você poderia ter sido alguém, Chai. Ah, que pena! Sua aventurazinha! Acaba aqui! Segura! Deixa em baixo! Expeita! Ah, hein! Ah! O que é que manda a corte? Deve ser isso! Vou acabar com você! Pega-me! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Pra trás! A gente consegue, Jai! Quebra tudo, Macaron! Não senta! Vamos, quebra-me! Chega aqui! Nem pode ser! Você pode torcer tudo! É nisso que dá se aliar com P.T. 2! Acabou, Kale! Come-se-se! Acaba-se! Bora! Vambora! Funda atrás! Vamos cá! Vambora! Vambora! Acabou! Vambora! Ajuda! Descubra! 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 Vambora! 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 Funda-me! Vamos acabar com ele, Jai! Funda-me! Funda-me! Vamos! Funda-me! 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 Vamos acabar com isso, já! Funda-me! Funda-me! Para trás! Mas, Perun! Chega de arruinar esta empresa! Vamos, Córsica! Eu admirava você, eu acredito. Bebe-me! A questão não é só abandonar. É questão... E o jogo está acabando. Tudo tem limite. Nós queremos a senha. Luka. Vocês são bancos de perdedores. É, talvez. Mas, unidos, ninguém segura a gente. Chai! Ah, que trabalheira danada. É isso? Acho que sim. Eita. Não tem uma coisa. É isso. Não tem uma coisa. Tira de Ação de Acabou. Isso tudo não passa de ferro velho agora. Por um momento eu fiquei preocupado. Mas sabia que você ia conseguir. Mas olha só. Pelo dano causado, presumo que o senhor já esteja envolvido. Vamos arrumar você rapidinho, colega. Tá feito. Você conseguiu, Jai. Conseguimos. Desculpa por fazer vocês passarem por isso. Tudo nos conforme, senhora Vandely. Não vou cometer esses erros de novo. Se possível, eu quero me redimir. Seria uma honra trabalhar para Vandely de verdade, que eu admirava. Vamos recebê-la de braços abertos. Ah, Macaron. Como é bom você do meu lado depois de todos esses anos. Eu devia ter feito algo antes. Sabia que as coisas estavam erradas, Roxane. Você resolveu. É o que importa. Volte a liderar o desenvolvimento. E tem um novo parceiro. Pode não parecer, mas encontrar vocês foi uma bela de uma aventura. Eu não vou mais fugir, mãe. Agora entendo o que você sempre quis para mim. E para a empresa. Peppermint. Faça as coisas do seu jeito. Nunca mude quem você é. Acho que temos muita coisa para conversar. Seria bom conversar. Ah, Chai. Eu adoraria ajudar, mas eu acho que eu não tenho o perfil para o trabalho. Então, é melhor eu cair fora daqui. Chai, você se conhece. E sabe que é especial. Deve aproveitar ao máximo que a vida lhe deu e fazer a diferença. Essa é a atitude que devemos ter na empresa. E o Projeto Armstrong precisa de um embaixador. Um grande líder. Uma estrela. Você aceitaria? Pra ver... ae Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Que lo believers que pararem comigo É verdade? Eu consigo Tchau 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 Então, você vai aprender a tocar guitarra de verdade? Tô meio enfermojado. Vou precisar de outro trabalho se isso não der certo. Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.